Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo E hoje vocês vão passar um dia inteiro comigo Trago pra vocês um vlog E eu vou estar mostrando um pouco da minha rotina de um dia inteiro Vou no centro com minha mãe, vou fazer umas coisas E eu resolvi gravar, espero muito que vocês gostem Já saí de casa, minha mãe tá aqui Oi gente Com meu look, coloquei esse top, essa saia Agora estamos indo para o centro, resolver umas coisas E a Alana não está aqui com a gente porque ela ficou em casa Ela vai pro aniversário Parei ali na padaria pra comprar uma água E agora estamos quase perto ali pra chegar no centro Agora eu vou beber minha água, eu tô em jejum ainda Estamos aqui na Bomboniere Também tá aqui vendo se compra alguma coisa Caramelos recheados O que eu gosto é isso aqui, ó Jujuba Deixa eu ver se eu acho o preço aqui Eu dou uns 13, 12 reais Viemos aqui em outro mercado E viemos ver coisas pra fazer bolo Que a Alana quer fazer um bolo O pessoal pega as coisas da prateleira Eu tenho um toque, galera Pega as coisas da prateleira, joga assim E é sobre E é isso, viemos aqui Não vamos levar nada, na verdade Aqui tá reformando Galera, saímos aqui desse mercado Comprei uma salada de fruta Minha mãe comprou ali Daqui vamos passar em alguma padaria Provavelmente pra fazer um lanche E vamos descer pra casa E como eu falei pra vocês Estamos indo para casa E aí vamos chegar Descansar, comer alguma coisa Daí vamos subir lá pra Upa Na verdade minha mãe vai pra acompanhar uma amiga dela E aí de lá vamos passar no mercado Que abriu aqui na cidade E na verdade vamos passar em algum lugar pra comer Porque eu tô com fome Eu falei pra vocês que eu tava em jejum E depois vamos pra casa Olha gente, eu tô comendo frutas Uma coisa saudável É, tá bom Passei ali na padaria Comprei uma coxinha e uma coca Uma coisa saudável Minha mãe comprou um pedaço de Bolo de abacaxi Bolo de abacaxi Cheguei em casa já Olha o meu estado, gente Meu Deus do céu Já são um e vinte e um Vou descansar um pouquinho Tentar comer alguma coisa Então hoje a minha rotina vai ser Praticamente toda na rua Gente, já falta dois minutos Pras duas da tarde Tô aqui comendo minha saladinha E é isso É sobre isso Vou comer só isso por enquanto Pelo menos a saudável, né? É verdade Eu já saí de casa Não deu nem tempo de gravar Olha quem tá aqui Sachi Minha mãe Oi Estamos aqui no posto de saúde Na verdade a amiga da minha mãe Veio aqui fazer os negócios E viemos acompanhar Saímos de lá do Ipé Inclusive foi lá que eu nasci Agora estamos indo lá na UPA E depois vamos no mercado Que abriu Galera, estamos aqui na UPA Estamos do lado de fora, né? Estamos esperando a Amiga da minha mãe sair E a nova UPA agora tá assim, gente Vocês piscaram Olha esse céu, gente Que lindo Estamos aqui na ABB Aqui é um clube E olha só a piscina Tem quantos metros essa piscina? Tá aqui, ó Tá escrito aqui, ó Deixa eu ver Ela não tá mostrando não Só tá falando do toboágua Nossa, velho Vai dar uma foto linda aqui E ali é pra criança Ali é sauna Ali não sei o que que é Lá embaixo é a academia E aqui é o salão Que o pessoal faz festa Evento, formatura Cheguei em casa Eu tô muito, muito, muito cansada Vocês não tem noção Comprei umas coisinhas na padaria Galera, aqui tá as sacolas, né? Das comprinhas que eu fiz na padaria Aqui tem torrada Eu vou tirar pra vocês poderem ver melhor Comprei essa torrada aqui, ó Comprei um pedaço de bolo Que eu tava com muita vontade Isso aqui foi lá no mercado É tipo atacadão Isso aqui não foi na padaria, não Tava quatro e pouquinho Eu peguei e comprei E esse pão doce aqui Que eu comprei pra Alana Comprei um biscoito de polvilho E aqui tem um suco, ó Acho que dá pra vocês poderem ver E um suco Tem aqui o quê? Deve ter um litro de suco aqui Basicamente Foram essas coisinhas que eu comprei Galera, já é um outro dia E eu vim finalizar esse vlog Aqui com vocês Foi um vlog bem curtinho Eu sei que vocês gostam, né? De vlogs longos Prometo que o próximo vlog Vai ser maior, tá bom? Não se esquece de deixar seu like Se inscrever Ativar o sininho Comentar, né? E deixar as sugestões de vídeos Aqui pra mim E é isso, tá? Gravei um pouquinho aí Do meu dia inteiro pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Grande beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Fique com Deus